A aposentada Maria Amália não se importou com a chuva e o frio e no primeiro dia de recadastramento veio até a Central do Cidadão atualizar os dados para conseguir a isenção do IPTU. Se eu tenho que fazer uma coisa agora, eu vou fazer agora, não deixo para fazer amanhã, eu faço hoje. Todos os anos eu venho aqui, entendeu? E é cansativo, quem é jovem tudo bem, mas o velho ele se sente cansado de viver correndo atrás de uma coisa só na vida. O prazo para aposentados e pensionistas se recadastrarem para isenção do IPTU vai até o dia 30 de outubro. São cerca de 13 mil contribuintes que poderão renovar o benefício, que a partir de agora passa a ser válido por três anos. Vai até 30 de outubro, ali na Central de Atendimento da Rua Arthur Jorge nº 500, antiga Câmara Municipal. A isenção do imposto, de acordo com a lei, é para imóveis até 89 mil reais. Para se recadastrar, é preciso levar a carta de aviso do IPTU, documentos pessoais, além do comprovante de recebimento do benefício do LOAS, aposentadoria ou pensão. O CPF, o RG e o DCB, que é o Demonstrativo de Crédito e Benefícios, que eles têm que tirar no banco e não precisam ir ao INSS. Os documentos que se fizerem necessários ao INSS, a Prefeitura irá solicitar. Pelo número de benefícios, a Prefeitura estima uma média de atendimento de 136 pessoas por dia até o prazo final. O motorista aposentado Antônio veio trazer os documentos da casa onde mora com a família no Jardim Botânico. Ele ficou aliviado por mais um ano não precisar fazer milagre com o salário mínimo que recebe, para também pagar o IPTU. Agora vou aguardar a fiscalização e ir lá, né? Diz que perder o protocolo. A gente já tem esse direito pela lei, né? Então, tem que correr atrás dos direitos, né?